O resultado mais visível da guerra travada pelas Coreias há 65 anos pode ser visto aqui, próximo da fronteira entre os dois países. Os sul-coreanos, que vivem na região desmilitarizada, já não prestam tanta atenção aos disparos dos treinamentos, nem aos alto-falantes, que ecoam com as propagandas oficiais do regime de Pyongyang. E ainda que estejam acostumados à paz armada, esperam que a cúpula entre os líderes Donald Trump e Kim Jong-un, prevista para a próxima terça-feira, seja um novo passo rumo à paz definitiva. Podemos continuar vivendo assim, mas se ambas as partes quiserem, podemos dar as mãos e viver juntos como coreanos, passar de um lado para o outro. Outros moradores da região também já se acostumaram com o clima. Proprietária do restaurante Espaguete de Pyongyang, esta sul-coreana garante que a presença militar tranquiliza. Não me sinto tão ansiosa vivendo perto da fronteira. Na verdade, me sinto mais segura. Provavelmente todos se sentem assim. O proprietário de uma loja de acessórios militares vive do fluxo de soldados próximos à fronteira. Mas antes de enxergar a paz, é mais pragmático. Quando as relações entre a Coreia do Norte e Estados Unidos e entre as Coreias passarem a um clima de paz, será que nossos soldados irão a Pyongyang cuidar daquela Coreia também? Eu me mudaria para lá e continuaria com o meu negócio. Os olhares desses e muitos outros sul-coreanos vão estar voltados na próxima semana para Singapura. A esperança é que a cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un acabe abrindo passagem para a tão esperada paz. A esperança é que a cúpula entre a Coreia e Kim Jong-un acabe abrindo passagem para